Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta terça-feira para dar início à preparação para enfrentar o Coritiba no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Partida que já começa a ter o ânimo um pouco mais acirrado, através da atitude da direção da equipe paranaense, que decidiu colocar o preço dos ingressos para a torcida visitante lá nas alturas. No treinamento desta terça-feira, alguns destaques. Daniel voltou a trabalhar normalmente. Murilo, o filho do Edenilson, roubou a cena, tirou foto com todo mundo e fez um desafio com o alemão e com o próprio Edenilson. O Inter começa a se interessar por Rafael Navarro, atacante que já foi alvo no ano passado e agora pode estar na mira novamente da direção colorada. E Pedro Henrique faz um importante movimento de mercado, troca de empresário. E não é aquele empresário que recebeu proposta do Flamengo. Esse é o Diário do Inter-KTO, de terça-feira, 18 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo destacando a atividade que aconteceu nesta tarde no CT Parque Gigante. A reapresentação dos jogadores depois da vitória sobre a equipe do Botafogo pelo placar de 1x0 no Engenhão. Agora o Inter começa a focar na partida do próximo domingo, quando enfrenta o Corinthians também fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, essa partida pode dar a vaga direta para a Libertadores, já de maneira antecipada para o Internacional. E ao longo da semana a gente vai desenhar um pouco melhor esse cálculo. O que precisa acontecer para o Internacional garantir essa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. Mas no treinamento desta terça-feira, o grande destaque foi o retorno do Daniel. Ele apresentou o Torres nas costas e ficou de fora, por exemplo, da partida deste domingo contra o Botafogo. E agora volta a estar à disposição. Ainda assim, o Daniel é reserva do Kehler. Mas será um jogador que volta a estar à disposição do técnico Mano Menezes. Assim como o Pedro Henrique. Pedro Henrique participou normalmente do treinamento. Está de volta depois de cumprir a suspensão no último jogo do Internacional. E briga por uma vaga na equipe titular. Ou ele, ou o Wanderson. A gente também vai detalhar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Ao longo da semana eu acho que ainda é muito precipitado para tentar dizer quem vai ser o titular do Internacional nessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Mas, vamos lá. Tendência de time, tá? Sem grandes novidades. Kehler no gol, Bustos, Vitão e Moledo. A dupla de Zaga, René na lateral esquerda. Meio campo de Johnny de Pena. E de Nilson, Alain Patrick. E aí a dúvida, Pedro Henrique ou Wanderson. Na frente, o Alexandre Alemão. Esse é o time do Inter no domingo contra o Coritiba. Pouquíssimas dúvidas. Só essa mesmo no setor do ataque. Quem roubou a cena na atividade no CT Parque Gigante nessa terça-feira foi o Murilo. Filho do E de Nilson. O Murilo tem ali seus oito, nove anos de idade. E é um guri muito legal, cara. É um guri muito gente boa, muito alto astral. E que sempre que ele vai no CT Parque Gigante, eu já presenciei isso diversas vezes, ele muda completamente o astral. E hoje, não foi diferente. O Murilo tirou foto com todos os jogadores e, mais uma vez, participou de um desafio interessante com o Ede Nilson e com o Alemão. Eu já havia presenciado, eu até citei pra vocês aqui, que na semana passada, o Murilo ficou brincando com o Alemão e com o Ede Nilson pra saber quem botava a bola no travessão. Agora, o desafio, ele era diferente. O Murilo, o Ede Nilson e o Alemão ficavam acertando bolas nas camisetas que eram colocadas no ângulo da goleira que foi colocada ali no CT Parque Gigante. Então, viu o Murilo batia, viu o Ede Nilson batia, viu o Alemão batia pra ver quem acertava no ângulo marcado pela camiseta. Detalhe, como bate bem na bola o Murilo, tá? Perninha direita bem afiada do guri, tem um futuro, o filho do Ede Nilson e é uma figuraça, o Murilo que tomou conta do treinamento hoje no CT Parque Gigante. Eu gravei um vídeo na tarde desta terça-feira falando sobre o embrólio envolvendo o Inter e o Coritiba já pro jogo de domínio. Isso porque a direção do Coxa colocou o ingresso pro visitante, o ingresso pra torcida do Internacional a 300 reais, o que descontentou completamente a direção do Internacional que tentou contato com a direção do Coritiba pra que ela baixasse o preço. Não houve sucesso nessa tentativa, o que fez com que o Inter emitisse uma nota criticando a postura da direção do Coritiba e até ameaçando algumas providências, principalmente pra próxima temporada. Eu dei detalhes sobre essa situação nesse vídeo aqui, é só clicar e assistir pra saber o que que tá pegando nessa treta Inter e Corinthians relacionada aos ingressos pra partida deste domingo, tá? Informação que veio do Revista Colorado, eu vi que o Jairo Vink, repórter do Baldasso, deu, eu vi que o Lucas Collar no Vozes do Gigante deu, sobre Rafael Navarro. O atacante do Palmeiras está novamente na mira do Internacional. O Rafael Navarro, que foi destaque da Série B do ano passado no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, foi e esteve na mira do Internacional, acabou acertando com a equipe do Palmeiras. E aí, enfim, teve todo esse ano de 2022 com o Palmeiras. Mas o Inter não tem, vamos lá, o Inter quer ainda contratar o Navarro e não descartou esse jogador de suas planilhas de análise. E como o Rafael Navarro não teve muito espaço no Palmeiras ao longo dessa temporada, se criou a chance, se criou a possibilidade do Navarro vir jogar no Internacional. Por enquanto, é uma possibilidade de negociação muito incipiente, uma possibilidade de negociação muito precoce ainda. E nos bastidores do Beira-Rio, pelo que relataram esses repórteres que trouxeram essa informação, se trata com uma certa cautela, porque se entende que é muito difícil trazer esse jogador a Rafael Navarro, porque é do Palmeiras, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Mas ele volta a estar no radar, pelo menos. E o Internacional está observando atentamente a possibilidade desse jogador. Eu quero fechar o noticiário falando sobre Pedro Henrique. E uma informação importante que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias sobre a troca de empresários do Pedro Henrique, tá? E aí eu vou passar limpo aqui essa história. O Pedro Henrique não tinha empresários exatamente quando ele veio para o Internacional. Ele veio muito ele acertando com um ou outro intermediário. Ele não tinha um empresário oficial. Veio para o Inter. Fez uma baita temporada que fez. E aí estava acertando com um empresário. Que não é um empresário que tem grandes portas, ou melhor, que tem grande experiência no mundo do futebol de alto nível. É o Fernando Matos. O Fernando Matos, ele inclusive foi um empresário que agenciava o Futebol 7 do Grêmio, tá? Aquele projeto que tinha Falcão, que tinha outros bons jogadores do Futebol 7. Era o Fernando Matos quem tocava muito isso. E o Pedro Henrique estava se aproximando desse profissional, desse empresário, que estava começando a tentar agenciar a carreira do Pedro Henrique. Tanto que, em nome do Pedro Henrique, o Fernando Matos ouviu a oferta do Flamengo, que é aquela oferta salarial de mais do que o dobro, de 700 mil reais por mês para o Pedro Henrique. Não deu certo, pegou um pouco mal também no Internacional a maneira como que esse processo foi conduzido, pegou um pouco mal para o Pedro Henrique também. E aí ele optou por assinar com outro empresário. E agora, o Pedro Henrique é agenciado pelo Michael Portela. Vou passar um pouco da cartela aqui do Michael Portela. Estaria empresário do Daniel no Inter, do René no Inter, no Grêmio, do Breno e do Jeromel. Além de outros jogadores também ao longo do Brasil e na Europa também. É um cara que tem muita entrada em Portugal, por exemplo. E é ele agora um empresário do Pedro Henrique. E aí a informação do Lucas Dias, lá no canal Lucas Dias Repórter, ele clica aqui para te inscrever lá, trouxe que o Michael Portela já sentou com a direção do Internacional para avançar em algumas pautas que estavam abertas com o Pedro Henrique. E aí o Michael Portela tem como seu principal objetivo, já agora que assina com o Pedro Henrique, aumentar o salário do jogador e desenhar um novo contrato, pelo destaque que teve o Pedro Henrique no Internacional ao longo de 2022. Ele é um cara que tem uma boa relação com a direção do Internacional. A gente vai ver como esse processo se desenha ao longo dos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Copa do Brasil, final. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Odde do Flamengo, 1.52. Empate 4. Vitória do Corinthians, 5.75. E você sabe que eu estou apostando no Coringão nessa disputa da Copa do Brasil. Vou jogar no Corinthians porque a odd está bem alta. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que você ganha 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Fechado? Deixa o seu like, se inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! E aí E aí E aí Tchau.